A Divina Comédia Canto XXIII Dante e Virgílio seguem sós. Quando Virgílio percebe que os diabos estão para alcançá-los, agarra Dante e se joga com ele no colo pela rampa do dique e assim deslizando chegam os dois à sexta vala, a dos hipócritas. Estes desfilam lentamente vestidos de pesadas capas de chumbo douradas externamente. Dois deles, os frades gaudentes, bolonheses catalano e loderingo, falam com Dante por terem percebido a sua fala toscana e mostram-lhe crucificado no chão Caifás, o sacerdote que instigou os fariseus a crucificarem Cristo. Explicam-lhes também que eles poderão seguir caminhos subindo pela ruína da ponte e que a outra mencionada pelo diabo não existe. Virgílio se aborrece e parte e Dante o acompanha. Silenciosos só, sem companhia, seguimos um à frente e outro atrás, como frades menores pela via. A fábula de Zopo então me traz ao pensamento, a da rã e do rato, a rixa de um com o outro Satanás. Por que não há entre rápido e imediato diferença maior pensando bem que entre a lição da fábula e a do fato? Como de um pensamento um outro advém, aquele um outro adicionou-se após que o primeiro temor dobrou também. Aqueles, eu pensei então, por nós sofreram dano com astuça e manha, o que muito por certos indispôs. Se a má intenção a ira ainda acompanha, eles virão com o impiedoso denodo do cão com a lebre que ele enfim abocanha. Já sentia-me eriçaro pelo todo, pelo medo e para trás olhava atento. Mestre, roguei, se não tiveres modo de já nos ocultar, eu temo o advento dos malebrante, estão já em nossa via, até já os sinto como os represento. E ele, se espelha ou fosse, mostraria, menos presta tua imagem exterior que esta interior a que a mim se evidencia. Juntou-se agora o meu e o teu temor, com a mesma cara e semelhante efeito, assim dos dois o intento vou propor. Se tal o clivo no seu pé direito for que a descida admita outro bolsão, escaparemos do ataque suspeito. Não completar o dito ainda intenção que os alados já eu vi em sua fereza, juntos chegando os prontos para a incursão. Meu guia tomou-me ao colo de surpresa e, como a mãe que um ruído desperta e vê junto de si fogueira acesa, que apanha o filho e logo foge a alerta e que pra si, porque mais dele cura, tão só de uma camisa de acoberta. Supino do alcantil de pedra dura, no clivo se jogou que a rocha talha e já o vale seguinte configura. Nunca correu tão rápida da calha a água que já na roda do campeiro, moinho chega e sobre as pás se espalha, como meu mestre a escorregar rasteiro, sempre me carregando sobre o peito, como filho, não como companheiro. Ao tocar em seus pés do vale o leito, lá no cimo pudemos avistá-los, mas vão já se tornar o seu despeito. Que a providência que quis destiná-los, guardiães de sua quinta fossa sofrida, lhes proíba de ultrapassar seus valos. Lá embaixo achamos gente colorida que, em lento caminhar de pesadelo, mostrava-se a chorar laça e vencida. Muito arriado usavam o capelo frente aos olhos das capas que vestiam, que lembravam das de clônio modelo. De ouro brilhante e fura o olhar feriam, dentro de chumbo que, pesadas tanto, palhas de Frederico se creriam. Ó, eternamente fatigante manto, para a esquerda fizemos a virada, com eles ao lado imersos em seu pranto. Só que, com o peso, essa gente cansada vinha tão devagar que a companhia, outra pra nós era a cada passada. E eu procuro encontrar alguém, meu guia, por seu nome ou seu feito conhecido, olha a tua volta andando pela via. E um que a fala toscana tinha ouvido, de trás gritou, vossos pés segurai, que apressurais neste ar enegrecido. O teu pedido, creio, em mim recai. Meu guia voltou-se para dizer, me espera, e após seu passo acompanhando vai. Parei, dois deles demonstravam ver a ânsia em seus rostos do encontro comigo, que a dura carga retardar fizera. Ao chegarem, com o olhar de desabrigo, me esquadrinharam, e a suspeita tanta foi que voltaram-se a indagar consigo. Parece vivo que mexe a garganta, e, se não mortos, por qual privilégio estão despidos da pesada manta? E a mim, depois, toscano que é o colégio, dos hipócritas tristes vens aqui, digna-te nos dizer teu nome, egrégio. E eu, em resposta, nasci e cresci, na cidade que o belo ar nos jubila. Com o corpo estou que sempre possuí, mas vós de quem tamanha dor destila, que pelas faces vejo-vos correr, quem sois, que pena vez que assim senti-la. E um dia, se a capa que vês esplender, é de chumbo tão grosso que a balança, com seus pesos tão fortes faz ranger. Frades Galdentes fomos, e em confiança, eu, catalano, e este aloderigno, deu-nos tua terra o cargo que era usança, dar-se a um homem só para o fim de extingo, de preservar sua paz, da qual os graus finais ainda se veem lá por gardingo. E eu comecei, ó frades, vossos maus, parei que um outro meu olhar colheu no chão crucificado com três paus. Quando me viu, todo ele se torceu, soprando pela barba o seu lamento. E o frade que meu pasmo percebeu, o trespassado a quem estás atento, aos fariseus ditou ser-lhes asado, pôr pelo povo um homem ao tormento. Disse-me, e nu no caminho plantado, ele é exposto a sentir continuamente como quem quer que passe lhe é pesado. Assim também seu sogro está presente, nesse fosso, com os outros do concílio, que foi para os judeus ruim em semente. Assombrado ficou o meu virgílio sobre o que em cruz estava lá estendido, em condição tão vil no eterno exílio. Que irais dizer, se vos for permitido, e grato, perguntou depois ao frade, se há para a direita um passo conhecido, que para sairmos dê facilidade, sem que precisem os anjos infiés buscar-nos nesta infausta cavidade. Mais perto, um respondeu, que podereis crer a uma ponte que da grã muralha vem e atravessa todos os anéis. Só que rompida neste valha falha, mas podereis subir por sua ruína, que desde o fundo até o cimo se espalha. Ficou meu guia cabisbaixo e em surdina, disse depois, vê como nos mentira aquele que lá atrás seus réus lancina. E o frade já embolou em a fama ouvira, dos vícios do diabo dele ouvi dizer que é falso e que é pai da mentira. E pois que o mestre se afastou dali, a passos largos de ir e de altivez, também dos carregados me parti, seguindo o rastro dos seus caros pés.